Não sei se você sabe Não sei o que eu espero Nem mesmo sei se posso Querer mais do que te quero Eu gosto de você Até bem mais do que de mim Mas isso não importa Eu só sei amar assim Se temo em meus olhos a tristeza É porque fico na incerteza Quando olho pra você Por isso é que eu insisto E ainda digo Eu não sei se você sabe Mas eu gosto de você Eu gosto tanto de você Você não sabia? Gosto sim Eu gosto muito de você Eu gosto de você Até bem mais do que de mim Mas isso não importa Eu só sei amar assim Se temo em meus olhos a tristeza É porque fico na incerteza Quando olho pra você Quando olho pra você Por isso é que eu insisto E ainda digo Que eu não sei se você sabe Mas eu gosto de você Não sei se você sabe Não sei se você sabe Mas eu gosto de você Eu não sei se você sabe Mas eu gosto de você Eu não sei se você sabe